Senhora Presidente, V. Exª, que é lá da região norte, da nossa região amazônica, sabe o quanto é complicado termos rodovias naquela região. Mas no meu estado é uma Amazônia diferente, porque não é uma Amazônia com muita floresta, aliás, tem menos da metade do estado que é floresta, e também não tem uma incidência de chuvas tão forte quanto em outros locais da Amazônia. O certo é que nós temos no meu estado, hoje, seis rodovias federais. Três delas foram, inclusive, criadas por mim, transformando, através de projeto de lei, de rodovias estaduais em rodovias federais. A Amazônia, que foi a primeira a ser aberta, inclusive, pelo Batalhão de Engenharia de Construção, foi a BR-174, que liga justamente Roraima a Manaus e liga também Boa Vista a Santa Helena do Airem, na fronteira com a Venezuela. Pois bem, essa estrada, e mais a estrada 210, que vai de novo paraíso, na BR-174, até o oeste do estado, no município de Caroebe, é uma estrada em permanente construção e reconstrução, como também é a 174. É impressionante que sempre está em reforma um trecho. Agora, mesmo na campanha, tive a oportunidade de ver uma operação tapa-buracos que me causou espécie, porque os buracos estavam sendo abertos pelas próprias construtoras que estavam fazendo o trabalho. Quer dizer, se existia X buraco, se abria mais 2X. E aí, eu fico pensando, por que tanto dinheiro jogado fora quando podíamos fazer trabalhos sérios? Eu vou aqui, inclusive, também reclamar do trecho dessa rodovia que fica dentro da reserva indígena Waimiria-Truari, e que até hoje é tratada a revelia da Constituição. Porque a Constituição diz bem claramente que as rodovias federais têm um espaço de um lado e de outro, que é justamente aquela área que é de proteção da rodovia. Então, por mais que ela cruze uma reserva indígena, a rodovia federal não pertence à reserva indígena. E, fora isso, também, na decisão da questão da reserva indígena Raposa-Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu claramente que nem as Forças Armadas, nem os órgãos federais precisam de autorizações de índios ou de organizações indígenas ou da FUNAI para fazer qualquer tipo de atividade ou de obra vital para aquela questão. Pois bem, nesse trecho da reserva, bem no meio entre Boa Vista e Manaus, tem um trecho que o DENIT, desde 2013, não consegue recuperar porque uma ONG não deixa e a FUNAI fica fazendo jogo de empurra dizendo que ela não pode fazer o contrato diretamente, mas sim a ONG. Quer dizer, a que ponto nós chegamos? Um órgão federal responsável por cuidar das reservas indígenas diz que é uma ONG que tem que cuidar da questão. Ao mesmo tempo, essas rodovias ficam num descaso permanente. Eu quero aqui registrar que, inclusive, fui atendido prontamente pelo general Frasch, que é o presidente do DENIT, e que, por coincidência, é rola imensa, que me deu essas informações todas sobre essa questão da BR-174 dentro da reserva Anomami, dentro da reserva OMEI Atuari. Por outro lado, essa 210 que eu mencionei, ela vive permanentemente em construção. Agora mesmo, na campanha, andando por lá, estava de novo se tirando o asfalto, se recapiando, se colocando pissarra, e já virou até piada lá no sul-estado dizer que a cada eleição, isto é, a cada dois anos, seja na eleição para prefeito, como na eleição pré-governador e presidente, aquela estrada é imediatamente mexida de novo, mas nunca concluída. Então, eu vou pedir ao DENIT informações sobre essa questão, fazer um levantamento do quanto já se gastou, tanto nesta 210, quanto na 174, como também na 401, que vai para a fronteira com a Goiânia inglesa, aliás, a ex-Goiânia inglesa, hoje República da Goiânia, que tem um trecho que vai do entroncamento até Normandia, que até hoje não foi também asfaltado. Então, é um verdadeiro sorvedor de recursos federais que não ajudam em nada no progresso do Estado, notadamente nos municípios do interior, que são municípios produtores e que têm dificuldade de escoar as suas produções. E vejam bem, estou falando das rodovias federais, isso vai ser objeto de um requerimento meu de informações ao DENIT, porque nós precisamos fazer um levantamento disso e pedir, inclusive, ao próprio DENIT e ao TCU que façam uma investigação sobre essas permanentes reformas dessas rodovias federais no meu Estado. Agora, se estou falando das rodovias federais, imagine as chamadas estradas vicinais ou as rodovias estaduais. Na verdade, de estrada vicinal, muitas delas, ou a maioria esmagadora delas, não tem nada. São caminhos vicinais que, com dificuldade, podem passar um carro tracionado e que têm muita dificuldade, quase impossibilidade em muitas delas, de escoar a produção. Então, é preciso, realmente, que agora que vamos ter um novo governo no Estado, depois de sete anos de uma oligarquia que endividou o Estado em mais de dois bilhões de reais, inclusive em recursos para aplicar em rodovias estaduais e vicinais e até nas federais, e que nada melhorou. Então, quer dizer, vai ser uma herança maldita que a governadora Sueli Campos vai pegar por causa de um governo que, na verdade, só se preocupou de desviar recursos públicos, como inúmeras vezes, daqui dessa tribuna, eu denunciei. Mas, eu não vou deixar de tomar essas providências, como mencionei. Vou, inclusive, com relação a essa questão do trecho da rodovia 174 dentro da reserva indígena, vou entrar com a ação cabível, seja uma representação para a Procuradoria Geral da República ou seja uma ação na Justiça Federal, de forma que o governo federal seja obrigado a permitir que o órgão do governo federal, o DENIT, faça a recuperação necessária daquela rodovia. E as outras, para que se esclareça realmente os gastos feitos de maneira irregular, de maneira realmente corrupta. Então, quero aqui registrar nesse dia, anunciar as medidas que eu vou tomar em relação a essa questão das rodovias federais nos meus Estados, bem como também das estaduais e das vicinais.